Um hospital de campanha montado pela Força Aérea Brasileira começou a funcionar nesta sexta-feira em Boa Vista, capital de Roraima. A unidade serve de apoio para o Hospital da Criança Santo Antônio e para a Casa de Saúde Indígena, que tem recebido representantes da etnia Anomami em meio a uma emergência sanitária reconhecida pelo governo federal. O perfil deles sempre são crianças, por volta dos 8 anos de idade para baixo, com um baixo peso bem considerável, muitas vezes metade do peso ideal para aquela criança, às vezes menos do que isso, que vem com uma fragilidade muito intensa, principalmente pela desnutrição, associada às infecções. O quadro apresentado é quase sempre o mesmo. As crianças indígenas, sobretudo as Anomamis, vêm ao nosso hospital por uma situação de desnutrição. A grande maioria é com desnutrição de moderada a grave. A grande queixa, às vezes, é só desnutrição, mas na grande maioria vem associado com outras infecções, como pneumonia, diarreia, alguma outra infecção de pele. Na última semana, o governo federal revelou que 99 menores de 5 anos morreram em 2022 na terra indígena Anomami por desnutrição, pneumonia e malária, entre outras causas. A Polícia Federal abriu uma investigação por possível genocídio contra os indígenas da etnia, apontando para ações e omissões dos funcionários públicos e ex-dirigentes de saúde durante o governo de Jair Bolsonaro. Autoridades também apuram supostos crimes ambientais e desvio de recursos públicos. Autoridades também apuram supostos crimes ambientais e desvio de recursos públicos e ex-dirigentes de saúde.